Pra vocês que este vídeo aqui foi tirar de uma live lá da NimoTV, se você ainda não me segue lá na NimoTV Mano, você tá perdendo muitas lives todos os dias, isso mesmo Você tá perdendo live todos os dias que eu tô fazendo live lá na NimoTV TODOS OS DIAIS mesmo, então se você ainda não é inscrito, primeiro link aqui na descrição, beleza? Então ó, se inscreve lá no canal, segue, porque você pode jogar comigo Você pode jogar comigo, beleza? Você pode jogar comigo Então vamos lá, compartilha esse vídeo também com vários amigos Que esse vídeo aqui ficou muito legal mesmo, beleza? Eu tentei ganhar ficando em cima de uma árvore, velho, e deu muito ruim Teve até hacker nessa partida, mas tudo bem, vamos lá, segue na Nimo Segue também aqui nesse canal também, se inscreve E tem o meu canal de motovlog também lá da XJ6 Que tá tudo aqui na descrição, lê a descrição aí, muito atento aí, segue nós, beleza? Tamo junto família, muito obrigado, meus likes favoritos, se inscrevam no canal, tamo junto e falau! Ah, tá de sacanagem, velho Que? Cai em cima da árvore Vou ficar aqui a partida inteira, mano Sério que você cai em cima da árvore? Cai em cima da árvore, vou ficar aqui, ó Aí depois ele morre e fala, ajuda Então os caras da gostos e vai pra cima dele Vou ficar aqui, ó Em cima da árvore Tá de sacanagem, velho Se você pular que você vai tomar um 120 de dano Não, vou ficar aqui, ué Vocês depois arrumam só uma arminha aí, se o gás não fechar em mim Vou ficar aqui E uns kit, né? É uns kitzinho aí, vou ficar aqui, mano Vou sair daqui não, vou ficar em cima da árvore, galera Eis que você vai jogar e cair em cima da árvore, vou ficar aqui, ó Impossível que alguém vai mirar em cima da árvore, velho Eu miraria Ah, miraria sim Tô pousando no chão Tô pousando no chão Nossa, vai chover, né, velho Nem sei, nem vi a luz do dia hoje Tá bem claro Tá parecendo eu Ah, o Luzuki dá pra saber, ó O Luzuki é vizinho nosso Vocês já de onde? Luzuki, fizeram um preto Ah, prima, mora aí Deixou a webcam em cima do mapa, galera Pra ninguém dar gosto É, o meu não tava em cima do mapa não Mas agora eu coloquei quase isso Se bem com bermuda Se bem com bermuda, todo mundo sabe como Vou deitadinho, vou deitar Hoje nós nem conversa Tipo, mira normal assim, de longe depois Aí depois vocês me falam se vocês me vêem na árvore Porque, ó, tô camuflado, meu Eu sou verde Quem tá de padrão te acha É só você deitar Mas deitar não vai ficar me esticando a perna? Mas não vai dar pra ver Pra fora? Se você é verde não vai dar pra ver, ué Ah, vou ficar deitado, ó Tô, tô camuflado, galera, ó Tô camuflado, olha isso Mano, tá de saca... Eu caí em cima da árvore, galera Cai em cima da árvore, não é possível, mano Aí ele vai... Parece um cara, um ghost ali do nada Só dá um tapa Só dá um teco nele aqui, véi Pau Esperando o gás fechar Aí ele começa a gritar pra negócio Eu sou azarado não, sou sortudo, pô Mano, olha isso, velho Impossível, velho Isso daqui é boot, mano Vou até tirar uma foto desse daqui, velho Todo mundo comenta, Alisson boot Alisson carregado Vou até tirar uma foto, velho Vou mandar lá no grupo da elite Vou mandar lá no grupo da elite 360 bala aí Ah, eu já puxei, eu pedi mais Você demorou pra falar? O acilão O TJ que falou pra eu pedir isso aí Vocês ficam pedindo o que, gente? Dinheiro? Eu também quero Não, é outra coisa Muita treta, bicho Viado, quem tava na partida Era meu amigo, o Emerson Mandei lá na sala a coisa, olha lá Ah, velho A safe não fechou aqui, mano Pula e já vem lutear É, eu vou ter que fazer isso Vai lutear só caco, né? É, porque nós não deixou nada Tem esse cara aqui em cima Se você quiser Deixa eu pegar agora Não tem espaço, mas é pra porra nenhuma, né? Mandei comigo, olha Nossa, eu perdi oitinha Sem de vida Cora aqui comigo, cola aqui Se quiser tirar um carro, né? No máximo que deu Só casinha alguém, velho Vai Pra papá De nave Tem kit aí, não? Então aqui, ó Vou usar De nave De boa De boa Ah, deixa eu testar meu 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 Debe aqui, galera Ó Ó o Debe, ó Yo, yo Tá doido, né? Pó 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 Aí, ó Nossa, é muito da hora Mano, é muito da hora Essa bagulha do Na moral, vou até colocar o Debe aqui Família Vou fazer um negócio da hora aqui Pera aí Pó Pó Oi Oi Qual, mano? Pera aí Deixa eu fazer um negócio aqui Salvar Pera aí Aperta aqui Aí agora eu tenho que editar de novo Aí vou colocar o número 8, galera Que é pra gente fazer o bagulho rapidão Fica vendo, ó Pega a visão, ó E, ó Oi Beleza Mas esse tem que pegar o mouse? Não Aí Que que eu faço, ó Vou perto 7 E o 8 Aí sim, ó Aí não sei se você tem que tomar o mouse, tá ligado? Mas tá pegando as carasinhas aqui da frente Eu não tenho vida, mano Nossa Deixa um kit aí, Zuc Salve, João Vitor Salve, K1 K1 que fala K1 Agora não sei pronunciar seu nome, mano Pô, pô Mano, eu gastei 15 reais na bosta de um gatilho que eu não gostei, véi Bagulho, bagulho de bosta, véi Ai, ai, não atira nem mim, eu acho Eu acho Golete de K3 ali, ô, chapéu Atira aí nos outros aí, só, panaca Ixi, vai morrer lá? Eu vou morrer Pô, velho Eu tô sem vida, mano Mas tu ficou vacilando também hoje, né, mano? Pô, velho Eu fiquei em cima da árvore, mano Por isso mesmo O cara tá no gás, tá vindo aqui na mim, eu matou E o Klaas? Nossa, não, a gente do drop caiu, véi Tá de brincadeira, né? Como que pega aquela porra lá, mano? Não pega Só se tivesse bastante gelo e com gelo antigo Nossa, deu meio livre Tem gente trocando aqui na frente, viu? Troca não Ó, fora do tinto aqui Não, é na frente mais elétrico Não posso falar nada, véi Mané, tá cercado Eu tô esperando os caras da guarita, cês querem esperar aqui comigo ou cês querem sair fora? O cara tá aqui não aberto pra mim Ó, tem um cara aqui, ó Nosso 75 Aí, cara, tem dois malucos mesmo Dei ativo não, dei ativo não Tão em cima do bagulho ali, viado Dei ativo da casinha ali, ó Ó lá, eu consigo matar ele aqui, mano Tá metendo bala? Tô no silenciador Ó lá, ele tá na minha mira aqui Já era, já era Saiu, chapéu Vamos cantar os caras da guarita, gente Mano, mas tem dois caras aqui, viado Se não meter bala aqui, não vai tomar tiro dos caras, pô Ó, esse barril, chapéu Pai, sai desse lado aí, esse negócio aí Tá deixando pegar os caras da guarita Bom, já foi, cadê o... Cuidado, chapéu Esse aí vai querer correr, ó Calma, calma Aí, ó Tá vendo ele? Tô vendo Olha ali, ó Tá metendo bala nele, que cê acha? Subi na escadinha ali, ó Pode ser, cê pega a cor Vai rapidinho, vai por baixo Derrubei, ó Derrubei, ó Ah, eu acho que ele te viu Ah, te viu, te viu Me viu, filha da mãe Caralho, velho Filha da puta, me viu, mano? Na idade de poça pra mim Tá meada aqui, mano Tá meada, os dois Nossa, galera Saca O outro também tá meada Tá vindo aqui, ó Quase, mano Ó, o outro tá vindo Tá vindo aqui, mano Tá vindo aqui, ó Ai, caralho Isso aqui, na garagem Ai, só Salveu, 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 salveu Nossa, velho Pulou os dois minutos Sem querer, querendo A granada deu certo A granada deu certo demais, velho Matou os dois Não, ela finalizou, na verdade Eu dava pra me tomar, ó Vou catar a lança que tá aqui Mano, eu tinha Cinco, cinco bookings Sei lá Com Tô com três balas de lá Os caras da guareta Vocês pegaram? Que estavam vindo lá de baixo Eu matei três de lá Caraca Matei dois, na verdade Outro sem medo Vida do Creamy hoje Hoje tem vida do Creamy Ó, os caras lá na frente É o quê? Tem um cara lá na frente Tem só quatro geos Tem um três Recarregaram a arma aqui, viu Foi eu, foi eu Mano, eu vou catar esses malucos, velho Nossa, eu não agiro ainda não Ó o lance aqui, ó GG, GG, mais um lança Você pegou? Peguei Ah, é lá de cima Tirar ele em mim, mas não você Ah, tá de hack, velho Tá atravessando a parede Tá atravessando a parede Tá de hack Como assim, ó? O tiro dele tá atravessando Essa parede aqui, ó Deixa eu ver Tá de hack, meu Não tô vendo, peraí É que agora eu coloquei os dedos Coloquei os dedos Se ele me acertar É porque ele tá de hack É onde que eu tô Não, eu tava tomando tiro Por trás da parede, mano Caramba, usar hack no Free Fire É fim da decadência, par Ele tá lá em cima, Marcos Eu tô vendo ele Não, velho Ele tá metendo bola em mim, velho Eu tava atrás da parede Acabou com o meu colete Mas não tá certo aí Nossa, eu achei que você tava com o marcador Tá louco, hein? Final de jogo, eu não vou Lá em cima, lá em cima Vou pegar esse negativo aqui Mer, eu peguei Tá muito bom, mano Fica isso aqui pra passar aqui Ó, tô bem na negativinha Ele tá no gás, ele tá no gás, Murph Atrás de você tá no gás Atrás de você tá no gás Da esquerda, né? Sim, sim Ó, vou subir Vou tentar pegar eles de lance Espera aí, Zox Vai subindo com ele, Murph Então, os de cima Tão atirando no cara do gás, Murph Nooooh Olha lá, ele tá de hack Nossa, tá mesmo Eita, porra Olha o hackzão brabo Olha lá, não matou não Qual que é o nome do hack? Ih, sumiu o nome do hack, viado Cadê? Ele é atirando pro chão E pegando pra todo mundo O outro tá aqui em cima, viu? Vou até tirar o print Porque o nome do hack, na moral Peraí, deixa eu ver Ali, 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 ali É, Igor, alguma coisa O nome do hack, mano Tomou 103 Ah, não tirei print Pelo mano no nariz Hackzão, filha da mãe, velho Cara, lixo Ai, viado Não catou O cara tá atirando pro lado O hack ficou perdidinho Não fiquem junto não Se ele tiver a lança Vocês estão fodidos Oh, eu te adoro Tô sem arma de bruxar GG, galera GG Oh, eu Sim 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 Obrigado.